Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de filosofia, gente. Nós que estamos analisando os três grandes filósofos de Mileto, aqueles que são considerados os primeiros filósofos pré-socráticos, também conhecidos por filósofos da natureza, porque, basicamente, na interpretação deles, o mundo vinha de constituintes naturais, como o fogo, o ar, a terra ou a água, os chamados quatro elementos. E toda esta concepção, muito importante para a ciência, para o pensamento, para a filosofia, de toda a tradição ocidental, ela começa aqui, onde nós estamos estudando. Ou seja, em Mileto, uma cidade da Jônia, uma colônia grega localizada no que é hoje a parte ocidental do território turco. Pois bem, meus caros, antes de apresentarmos a Naximandro e a Naximemes, é importante dizer a vocês que, devagar, nós fomos criando um corpo de conhecimento bastante significativo nas ciências humanas. No caso da filosofia, nós já percorremos a visão mítica ou mitológica e o início da visão filosófica, que substitui a visão mitológica. E começamos a analisar os pré-socráticos e o faremos na sequência. O mesmo em sociologia. Devagar, fomos avançando. Percorremos as transformações desde o fim da Idade Média até agora, o século XIX. E já começamos a apontar pensadores que são tidos como significativos ou mesmo os pais da sociologia, caso de Augusto Conte, Emily Durkheim e agora Karl Marx. Em história também, já percorremos quase toda a pré-histórica. Pelo menos as duas etapas do Paleolítico e já estamos nos aproximando do Neolítico, que vai começar na próxima aula. Logo na sequência, já adentraremos a Idade Antiga. Então, embora as aulas sejam espaçadas, você que está próximo de prestar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ou os vestibulares, sobretudo, os mais concorridos aqui do Estado de São Paulo, já há um corpo de conhecimento bastante razoável. Uma vez que, embora as aulas sejam curtas, nós já estamos em quase 20 dezenas de aulas para cada um dos nossos cursos de História, de Filosofia e de Sociologia. Portanto, 60 aulas. Então, aproveite, reveja, pegue um tempo na sequência e veja todos os vídeos, que aí, é claro, você já terá uma base. E não deixe, é claro, de nos assistir, deixar o seu like, seu comentário, sempre importante. E, se for possível, de compartilhar nas suas redes sociais. Vamos lá, pessoal? Vamos ver, então, o que nós deixamos para vocês hoje em termos de contribuição. Nós estamos falando de Anaximandro de Mileto. Ele achava que nosso mundo era apenas um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem nesta alguma coisa que ele chamava de infinito. Gente, que visão avançada, que visão extraordinária para quem viveu na transição do século VI para o século V a.C. Primeira concepção dele da existência de muitos mundos, o que hoje nós podemos comprovar aqui no nosso sistema solar. E também de falar do infinito. Ele não atribuía a criação da natureza aos quatro elementos, aos elementos da natureza, mas sim a uma quinta essência, uma espécie de substância que estávamos por descobrir e que era responsável por toda a natureza. É claro que é difícil dizer o que ele entendia por infinito. Mas uma coisa é certa. Ao contrário de Tales, Anaximandro não imaginou uma substância determinada. Lembrando que Tales acreditava que tudo vinha da água. Talvez ele quisesse dizer que aquilo a partir do qual tudo surge é algo completamente diferente do que é criado. Alguns acreditam que este pensamento justifica a existência de Deus. Outros não. Outros acreditam que isto justifica a presença dos átomos. E como tudo que é criado é também finito, o que está antes e depois deste finito tem de ser infinito. Então, a concepção era realmente transcendental, puramente filosófica. Tudo que nós conhecemos tem uma medida. Uma medida que podemos fazê-la. Ou seja, tudo é finito. Mas aquilo que cria o finito é o infinito. Se aproximando com este pensamento de parte da cosmologia do século XX. É claro que, nesse sentido, a substância básica não podia ser algo tão trivial quanto a água. Por quê? Porque não era algo material como a água, o fogo, o ar. Não. Era algo diferente. Uma quinta essência que ele buscava, mas é óbvio que não havia condições em sua época para ele entender o universo para além daquilo que seus olhos via. Claro que ele foi extraordinário. Sua mente aguda e inteligentíssima deu passos muito adiante do seu tempo. Mas não havia como provar. Um terceiro filósofo de Mileto foi Anaximenes. Às vezes, também, você encontrará Anaximenes. Por que terceiro? Na primeira aula, nós vimos Tales. Hoje, nós complementamos Anaximandro. Agora, nós estamos com o terceiro, Anaximenes. Anaximenes viveu cerca de 550 a 526 antes de Cristo. Portanto, viveu muito pouco, pelo menos nos registros que temos. Mesmo assim, ele já estava 90 anos à frente de Tales de Mileto. Tales, que nascera cerca de 640 antes de Cristo. Então, pelo menos três gerações à frente de Tales. Para Anaximenes, o ar ou o sopro de ar era a substância básica de todas as coisas. Para Tales, a água. Para Anaximenes, o ar. é claro que Anaximenes conhecia a teoria da água de Tales. Mas de onde vinha a água? Perguntava a ele. Para Anaximenes, a água era o ar condensado. Uma observação que ele fazia do orvalho ou, é claro, da chuva. Porém, gente, sobre esta concepção da água ser o ar condensado e o ar ser a substância mais importante, nós deixaremos para falar um pouco mais no próximo programa de filosofia. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.